Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde de terça-feira na avenida 25 de agosto, saída para Nova Estrela. Conforme o apurado, ambos os veículos seguiam pela avenida sentido centro da cidade, quando em dado momento, a condutora da moto tentou desviar de um cachorro e acabou perdendo o controle e vindo a bater na lateral do caminhão. Com a colisão, a condutora e a motocicleta foram parar embaixo do caminhão baú. Sendo que uma das rodas chegou a atingir a motocicleta e por pouco não passou por cima da motociclista. O corpo de bombeiros foi acionado e de imediato esteve no local, prestando atendimento à condutora da moto, que sentia dores na região do tórax e apresentava suspeita de fratura em um dos dedos do pé. O motorista do caminhão aguardou no local a chegada da polícia militar.